Oração do fumante Ó Deus, Criador de todas as coisas, Vós destes ao homem a inteligência que o torna capaz de conhecer a natureza, da flora e as qualidades da vegetação. Destes também ao homem a vontade livre para aceitar o que é bom e rejeitar o que lhe faz mal. Eu sei que o fumo prejudica a minha saúde, que fecha os meus pulmões, que ataca o meu coração, que desequilibra o meu sistema nervoso. Mas a vontade é tão fraca, eu quero deixar o fumo e não posso. Jesus, eu me lembro de vossas palavras, sem mim nada podeis fazer. Talvez eu esteja confiando só em mim, em vez de confiar em vós. São Paulo dizia, tudo posso naquele que me conforta. Então, eu também, com a vossa ajuda, posso deixar de fumar. Do enfarte do coração, livrai-me, Senhor. Do câncer do pulmão, livrai-me, Senhor. Do vício do fumo, livrai-me, Senhor. De todo pecado, livrai-me, Senhor. Assim seja. Do vício do fumo, livrai-me, Senhor. Do vício do fumo, livrai-me, Senhor. Tchau, tchau.